Diplomacy is not a option, vamos lá, diplomacia não é uma opção, é um RTS, eu não sei A Diplomacy is not a option não é um jogo mais fácil de jogar, para evitar traumas psicológicos E para a segurança do seu PC, algumas pessoas podem encontrar maneiras surpreendentes de lidar com a raiva e o desespero Eu recomendo jogar o tutorial Vamos embora Oitozinho tá bom né Vini, tive bastante problema com bug no final, teve umas coisas bem chatas no final lá que eu quase desisti do jogo Não há conhecimento que não seja poder, objetivos da missão, complete todas as tarefas para finalizar o tutorial Ok, vamos ver, tá aqui movimentamos a câmera, padrãozinho né, dá para girar também a câmera? Dá Tá, padrãozinho de RTS, beleza Ah, câmera é o principal do seu acertamento, uma vez destruído, você perderá imediatamente, tá, aqui é o core do bagulho, beleza Tá aqui onde eu faço meus soldadinhos Para controlar suas tropas, você precisa destacá-las Piciona em vários espadachins ou arqueiros Eu posso selecionar os dois Tá Tá, até aqui, beleza, padrãozinho né Padrãozinho, padrãozinho Dá para dar zoom? Dá, olha o pau quebrando Não, bate neles Tá Profissional de preservar barra de saúde Todos os dias seus cidadãos e tropas consomem alimentos para evitar a fome, você precisará de produção de alimentos Essa casa de corredores de fruta serve Ah, então tem que construir Ah, aqui é padrão né, manter recurso para conseguir fazer mais coisa Tem que construir E como é que eu construo, eu tenho que selecionar eles para construir Ué Não vi Não tô vendo Não, teve umas partes lá que tava bem ruim Sério Eu tive que repetir tipo umas 3, 4 vezes a mesma coisa E daí o save tava muito longe, cara Nossa, tipo, quase desistir Faltou muito pouco Casa de colhedores Casa de colhedores Como é que eu construo Ah tá, eu seleciono, eu tenho que selecionar o soldadinho, então Construir Alimento Casa de colhedor Em qualquer lugar Tá, põe aqui Ele vai automaticamente pra lá Ah, os cidadãos vão construir Tá Beleza Esse peixinho ali Produção de alimento Cabana do pescador Tá Ó Ó Nós vamos ir construindo Beleza Cerraria Nossa, temos de noite ainda Fala deles Ó, já tão pescando, hein Olha Esse cara é bom, ó lá Atenção Ó Ó Ó lá, ó lá, mochilinha com peixe E as árvores, tá derrubando as árvores? Tá Ó lá Ó, já tá cerrando É isso Que a galera sabe que faz, né Altera o alcance dos trabalhadores Ah, uns quadradinhos Ah, uns quadradinhos Pode crer Ah, tem gente risando ali Parece que alguém morreu É Quem morreu? Casa dos coveiros Ah, cara Tem que construir Os coveiros Olha aqui A casa dos coveiros Aqui O nome aqui é casa Casa dos construtores Casa dos coveiros Ah, eu vou colocar aqui Do ladinho E Cemitério junto Aí, pronto Cara, alguém morreu Ó, o padre Ah, não Esse aqui é os corpos O cara já vai lá O cara já vai lá Ó Vou enterrar já Olha aí, ó Pronto Toma Já foi Morreu três Que bugs Ah, cara Assiste lá Assiste o videozinho lá no YouTube Aconteceu várias vezes Em vários lugares Era bug de progressão A ideia é triste Tá, casa Cara, vamos colocar Não consigo virar Ah, virou aqui Vou colocar aqui Duas Aí Construindo duas Mas eles falaram Ah, então eu só preciso colocar Nossa construção Num lugar Que já pega os recursos É isso Eu não preciso ficar Mandando eles ir Com o Age of Pirates Na vida Tá Quanto mais casas De construtora Você tiver Mais rápido Você terminará A obra de construção Caso do cover Cemitério Hospital Caso do construtor Aí eu meti logo Duas Aí eu meti logo duas Tá bom Metemos logo duas Cara, tem muita árvore aqui Acho que eu vou construir Mais uma Mais um bagulho de árvore Ou eu posso aumentar A área E eles vêm até aqui Ah, eles vêm até aqui Beleza Edifício 2 Evite construir Lado a lado Especialmente Para os edifícios Que exigem Um trabalhador Pelo menos um bloco De espaço ali Para seus trabalhadores Acessarem o prédio Aí é difícil Reparando edifícios E o modo de reparo automático Começa a pesquisa Nossa, tem um monte de coisa Cara Desbloquear a pesquisa Mostra Quartel 1 10 de velocidade De movimento Velocidade de movimento Os ferramentos avançados Aumenta a eficiência Então, mas o que eu gasto Aqui? Ah, eu gasto aqui O que é isso? Preda Pesquisa como será Quando essa janela For fechada Para fica Coordena membros Fique de ferramentas Aumenta a eficiência De cada construtor Cara Lenhadores Mineiros Pedrinhos Pescadores Eles ficam mais rápido Não, eu acho que é melhor Eles serem eficientes Hospital Esse aqui é o Tutoras Albion Esse aqui não é a MMO? O cara nem sabe A diferença dos jogos Albion Online Em Diplomacia Não é uma opção O inimigo irá atacá-lo Em ondas Além disso Seu assentamento É cercado Por campos de inimigos Normalmente Você tem que repelir Varias ondas de ataques Para vencer Você pode ver No minimapa De onde virá A onda de inimigo Mais próxima Deixa eu ver Aqui então Onde está Essa montanha Tropas Preciso de madeira Cara Eu vou construir Mais um Mais uma Calma aí Minha de pedra Não Mais uma De madeira Aqui Muita madeira E eu deixo Esses caras Só aqui Aqui ó Eles vão ficar Só aqui Vamos acabar Essas madeiras Aqui E acabou E esses caras Vêm só Aqui também Ok Quantos que eu sei Que tem De trabalhador Aqui O máximo É dois É dois Ficamentar No máximo Ah Isso eu já consigo Fazer o quartel Não Ainda não Oitenta Preciso aumentar Esse aqui Que é madeira Mas os caras Estão Estão ali Não está aumentando Será que é por causa Do Ah Agora foi Cara O quartel Quartel Vou colocar aqui As bonitas Cara As mulher Que constrói Aqui ó Fala delas Arqueiro Arqueiro Quantos recursos Que eu gasto Ah Os comandos Estão bem parecidos Com os antigos Não Estão muito Diferentes Não Os antigos Não Com o comando Padrão As RTS Que eu jogava O crash Eu não tive Eu tive problema De progressão Mesmo De bug Que não deixava Passar no lugar Isso aí Que me ferrou Paredes Construir paredes Como que eu construo Defesa Fortificação Muro de madeira Não Vai ter escrito Parede Ué Mas não tem Acho que é de madeira Torre de madeira Portão de madeira Não sei Vamos ver Se é isso Por que eu não consigo Construir até aqui Eles não vão passar Nessa brecha Aqui Ué Agora foi Vou fechar aqui Tem uma madeira Precisa de madeira Aí pega Os caras Vem por aqui Eu vexei aqui Eles conseguem Mais madeira Ah Faz muito tempo Que eu não jogo Um RTS Nossa Ah Faltou a torre Agora Ela tem lado certo Olha só As manhã Que constrói E os caras Por que os caras Não constroem Só tem duas Não sei como é que faz Ah tá É duas torres Que precisa Não tem madeira Agora tem Olha só É só elas Que vão lá Olha só É só elas Que vão lá Aqui Se colocaram Em paredes Torres O portão São protegidos Ataque Coloca Coloca Cinco arqueiros Na torre Tá Como que eu vejo Esses aqui São arqueiros É Conjurar Conjurar Frentiço De invocação Cinco Cavaleiros Das Trevas São colocados Por 120 Segundos Para lutar Ao seu lado Mate todos Os inimigos Então tá Cadê Cadê Meu Deus Tomara que eles não Vem por aqui Você não ferrou Tocando os tambores Mas eu não coloquei portão Para que eles vão passar Eles estão atingindo De novo Putz Era pra ter botado Portão O pau Quebrano A usar Que ele é bom Senão vamos destruir A parede Eu acho A tempo Eu acho Que uma Vai cair Não Não vai não Ah Os arqueiros Não alcançam Putz Não Fica aqui Que eles vão Quebrar a parede Esqueci De botar Portão Quebrou Já era É isso É bem É básico Para quem já jogou Já tá ligado Que precisa fazer mais E acertar os Construção As construções Chamada De despertar Seu avô Senhor Duncan Ironbow Recebeu Sofreu Título Desperto Para pedir De 15 Cavaleiros Os alimentos São armazenados Em celeiros Enquanto a madeira Pede Ferrefeira No armazém Todos os tipos De recursos Estão armazenados Na câmara Municipal Tá Vamos ver Olha Tem animação Tem animação o dinheiro não é problema né o que é isso o chapococo contando passarinho oi 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 ou oi 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 É a Mia? Calma aí Mia, eu já vou te responder que eu tô lendo aqui O cara vai acabar o dinheiro dele? O cara não saiu da cadeira? Hum, não tem mais, não tem mais dinheiro, acabou Aí, ó Ixi Ficou prob Desabatadores, porque tá difícil aqui, uma parede tá indo de arrasta Dubla aí, eu sou cega Uma parede tá indo de arrasta? Como assim, Mia? Entendi Mate todos os rebeldes no vale do contrário Eles se juntarão Vem, né? Porque a gente não tem boneco pra ir explorando, né? Igual o Age of Empires Pra ir abrindo o mapa Ou se eu ir com o soldado, dá? Deixa eu ver Se eu ir com o soldado, dá pra ir explorando o mapa? Ah, dá pra ir, pô Ah, dá pra ir, pô Cristal Ah, já tem uma galera aqui, ó Toca no pau Dá pra explorar o mapa assim Cara, tô até com uma catapulta aqui Ah tá, quando derrubaram a parede Eu achei que era ir na tua casa, cara Tá Só queria Liberar um pouco o mapa aqui dos lados Pra ver até onde rola as coisas, né? Ah Vim pra cá, ver o que que tem Tem mais gente aqui? Tem, hein? Toco terror Os camponeses, né? Agora eu tô matando camponês, mano Só porque não pagaram imposto Tá certo isso? Como que você tá, minha? Tá tudo bem? Passou tuas coisas aí Que tava toda coisada Agora não tá mais Cara, o que que é esse buraco aqui? Faz nada Nossa Eles vão recuperando life, meus bonecos? Acho que sim Parece que vai enchendo life Porque eu tinha tomado dano antes Ah, posso pegar os recursos nessas carrocinhas Tá Deixa eu vir pra cá Os cara tão aqui, né? Eles tão por aqui O mapa é grande, na real? Deixa eu ver O mapa não é tão grande Acho que o mapa era maior Dá pra explorar o mapa inteiro De boa Pera, eles tão tudo aqui, ó Olha o acampamento deles aqui Tá Então bora construir as coisas Agora que a gente precisa Né? Que o tutorial ensinou Essa tá ruim ainda Mas não tá tomando nenhum remédio Ou não precisa Passa sozinho Tá Vamos de Serraria, né? O jogo falou Precisamos pegar madeira É... Pescaria Pescadorzinho aqui Pra pegar peixe Alimentos Mendes, manda todos os seus bits Cara, já falei Precisa de casa De construtor Pra ter mais gente Trabalhando Cara, será que precisa De coveiro Já? Porque os corpos Ficam ali O que acontece Se eu não usar os coveiros? O jogo não falou, né? Ó, o inimigo Vai atacar Naquele dia 4 Solzinho 4 Como é que eu vejo? Onda 1 Virar no dia 4 Onde que eu vejo? Ah, aqui em cima Então eu já tenho que me preparar Entendi Não sei pra que serve Cemitério, mano Caso do coveiro O que mais que o jogo Falou pra eu fazer? Acho que era isso, né? A gente tinha pedido Pra fazer parede Por que eu não consigo Agora foi Cara Eles vão vir amanhã Meu Deus Eu tô sem recursos Eu não construí um quartel Só de madeira Os caras vão vir amanhã, mano E eu tô sem nada Torcei pra esse soldado aqui Ser muito bom Acabou com dois rolos De papel higiênico E não foi suando o nariz, né? Putz, eu fiz o muro aqui Mas eles vão vir daqui, mano Errou Morreu, chat Aqui eu fui Meu Deus Aqui ferrou, mano Deixa eu ver Onde que é A entrada aqui, mano Porque tem montanha aqui Pô, mas o dia Passa muito rápido, cara Nossa, não deu tempo De eu fazer nada Ah, tem duas montanhas aqui Aí eu consigo fazer um murinho Se pá, né? Conselheiro Meu senhor, parece que nossos olheiros Não tem noção básica de aritmética Um disse que os atacantes são muitos O segundo disse Muitos O terceiro perdeu a conta E o quarto não pode contar nada Foi ferrou, cara Aí não dá pra saber quantos vai vir Ah, pegamos peixe e pão Tá, então aqui, ó É fechado Eu posso fazer um muro aqui Né? Pra fazer um muro aqui Eu devia ter feito direto soldado Já, né? O soldadinho, Alec Mas o muro vai no máximo até aqui Nossa Eu vou ter que fechar aqui, então A cidade está sob ataque A cidade está Quem que está atacando quem? Meu Jesus Ué Não vai dar tempo E nós vamos Para Chimbas Você pegou a chave dele? Diplomacia, não é uma opção Cara, faz muito tempo que eu não jogo a RTS, mano Muito tempo mesmo Anos, tá? Mas eu gostava Eu jogava muito Command & Conquer Age Jogava Age of Mythology também Tem um tempo que eu jogava muito esses jogos, cara Principalmente quando não tinha Quando não tinha internet, né? Cara, onde que eles estão sendo atacados Que eu não tô vendo? Tô entendendo Tô mostrando que tem alguém aqui Aqui, ó Nossa, tem um cara ali Correndo e ninguém fez nada E agora a galera tá vindo Ferrou Eu não construí nada Não construí quartel E acabou Eles estão atacando Acabou E acabou O cara tá colando Não tem nada lá As meias construindo lá ainda Tem um cara aqui Por que vocês não estão batendo o cara? Só dia 7 agora vai vir Bom, meu senhor, aparentemente a família Destituída e carente Estava simplesmente procurando uma maneira de morrer com dignidade Como um sábio pastor Você mostrou ao seu rebanho a direção certa É, quase morrendo, né? Caramba, mano Eu fiquei bom no eixo justamente porque não tinha internet É, cara, eu acho que era uma época que a galera não tinha internet pra jogar E jogava muito esses jovens, né? Comando em Conquer, pô, eu joguei bastante também E tal, putz Era muito bom, né? Cara, tem dois corpos pra enterrar Ah, por isso que tem que enterrar os corpos Senão dá pandemia Nossa, não, tô todo torto aqui Comecei tudo errado já, não vai dar Não vai dar Tô todo ruim já Calma aí, calma aí Deixa eu dar uma pausa aqui Deixa eu dar uma pausa aqui, senão não vai dar, mano Confie? Cara, xarope Loratadina Ibuprofeno Gorote O que mais você tá tomando? O que é isso? Você não viu o final de semana passar? Não deu nem pra descansar, né? Tá, o que eu preciso construir? Sordado Sordo Sordadinho Cara, paredes, né? Eu teria que fazer paredes, mano É É Provavelmente eles mataram meus construtor Como é que eu vou fazer... Não tem madeira Tá, como é que eu vou pegar madeira Se eu não tenho Calma aí Calma aí, calma aí Meu Deus, cara Tô todo ferrado Já é dia 5 Pô, passa muito rápido, mano Não vai dar Eu vou ter que invocar o... O mago negro Ó, os corpos fedendo já Fazer cemitério também, né? Meu Deus Ah, aqui acabou, xinux Acabou Aqui eu fui Deixei em câmera lenta? Eu não sei Eu acho que não dá Ó, eu posso passar pra frente Não, só posso passar pra frente Passa muito rápido o dia Preciso de madeira Ainda não tem madeira Eu peguei a pandemia Os adeões ficaram zoados Eu não tinha visto Então, eu tinha visto, né? Mas eu fiquei na dúvida Tipo, pra que que serve? Agora eu sei Agora eu sei pra que que serve Mas eles morreram longe Eu acho que não vai infectar, né? Não tem ninguém aqui Eles morreram longe O que eu não entendi, cara É como que eu faço mais Tipo, mais gente pra construir Saca? É construindo as... As casas? Porque eu vi É só as mulher que trabalham, mano Nossa, demora muito Pra pegar madeira, cara Isso que eu botei dois lugares Pra pegar madeira Mas é que tem pouca gente, né? Ó Tem duas pessoas só Meu Deus Ele já vai mudar o dia de novo Cemitério Pelo que me lembra Ele tem que construir as casas E ter lugar Pra eles morarem É, então Eu acho que é assim mesmo, né? Ó lá Ele pega o corpo fedendo Ó, já vai enterrar, ó Ó Ó A casa de construtores Deve ser esse aqui, né? Meu Deus Os meus soldados São muito burros, cara Pô, não era pra eles atacar Deve ter um negócio De atacar automático, mano Ataque mais próximo Tá sabugando Minha casa lá, ó O negócio de madeira E os caras não fazem nada Ó Atira Meu Deus, cara Isso é muito burro Cadê o cara Que tá escondido? Aqui, ó Cara, deve ter um negócio Pra atacar automático Aqui, mano Ó as árvores caindo Ó o pau quebrando No meio do mato Ninguém vê nada Vê na loja? Meu Deus O que que tá acontecendo, cara? Ó os caras aqui, mano Ó os caras aqui Ajuda lá Ajuda Eu vou ter que botar um muro aqui Os soldados são muito burros Ó, eles saíram e não foram matar os caras Ó, aí não dá, cara Deve ter um bagulho aqui pra atacar sozinho, cara Ou os mais próximos Sei lá Meu Deus Ai, já vai ser dia sete, cara Eles vão vir Quer dizer, dia quatro? Não Quando que eles vêm? Não, eles já tão vindo, na verdade Meu Deus Eles já tão vindo Eles vão vir por aqui? Ferrou E ferrou Tem madeira Não tem coiso Armazenamento Caramba, eu não sei mais jogar esses jogos, cara Eu vou botar uma torre em cada lugar, mano Que arqueira eu tenho de sobra, né? Cara, tem que dar um jeito Que eu vi que madeira é o que mais gasta, né? Tem que pegar as manhã de craftar madeira muito mais rápido, né? Pô, me ajuda aí, né? Simba, se tu quer o mestre do RTS, pô Cara, o mestre do RTS não sabe Eles vão vir, cara Eu tenho que construir construtor, mano Pra botar mais gente pra catar a coisa Eles estão atacando as paredes Nossa, aqui tá vindo a gangue, hein? Aqui tá vindo a gangue Como é que eu tiro os arqueiros daqui? Sai daí, gente Sai daí Meu Deus, eu não sei como é que eu tiro eles de lá Vai lá ajudar, cara Pô, a galera aqui, velho Meu Deus, acabou Nossos fortificações estão atacando Nossos fortificações estão atacando A mulher correndo Acabou Não Ai, cara Não sobrou ninguém A mulher já tá chorando ali na porta Tá escondida Eles estão atacando as paredes Cara, tem soldado aqui, ó Por que que eles não brigam, mano? Ah, mano Eles são muito burros, Shemax Eles são muito burros, cara O soldado tava parado ali, irmão Nossos fortificações estão atacando Nossos fortificações estão atacando Porra, os caras estavam tudo ali, mano Agora tá cheio de corpo O soldado é quem tá controlando Não, mas eles têm que atacar quando tá próximo, pô Os jogos que eu joguei sempre tinha isso Se você não joga eles pro inimigo Ele vai sozinho até um certo ponto, né Sobrou só o coveiro, é, cara Nossa, que eu joguei muito mal Ah, eu tô aposentado desse gênero, né, cara Não tem culpa Eu não manjo, né Eu não jogo mais Eu não sei mais jogar isso aqui, cara Felizmente Meu Deus, eu botei a cabana errada Calma Olha os corpos todos fedendo Ixi, a mulher ficou doente Tá tudo na pandemia já Olha lá, estão tudo podes Já acabou a minha Já é Caramba, mano No dia 10 já Ó, já vai vir Não tem como, cara É muito difícil Eu não consegui recurso nenhum E, tipo Tá tudo ferrado Tudo ferrado Não tem como, não Porque é só chorar agora Se eu fosse os caras Eu ia tudo embora Só vai embora Só vaza Acabou-se Acabou-se Tem gente aqui, ó Ó lá Tá vendo que eles não veem? Ah, mano Os caras são muito competentes É muito competência, né Não consigo nem fazer a... Não consigo fazer nada Das coisas que eu preciso Não tem recurso Não tem recurso Ferrou, mano Ferrou muito Não consigo fazer nada Ó, amanhã Os caras vão vir atacar, velho Ó, passa muito rápido, velho O tempo Não era pra ser tão rápido, né Caramba, tá tudo doente aqui também, ó É, amor, né É, amor, né É e aí o e o e o e o dá para colocar eles patrulhando mas eu não sei qual é a área eles pegam né Nossa tá vindo gente aqui mano e vindo aqui debaixo E aí e os trutores e a quantidade de túmulo ou é muita gente já E aí E aí E aí o meu Deus cara não vai dar não vai dar e tem madeira e não é madeira e você conseguiu passar a China que você não jogou muito cara isso que eu tinha eu tinha dois bagulho de madeira e morreu muita gente foi bem de boa na verdade é que já tá acostumado né eu não tô mais acostumado com esses jogos e os recursos espalhado cara eu até explorei o mapa não consegui pegar muita coisa não eu sofri e aí e aí e aí e aí e aí e eles vão vir cadê não vim daqui mano certeza não vai vir daqui na verdade oi 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 desculpa pô gente eu não sei se é um coisa cara não sei se acabou acabou vou muito e a data quando as trombeta mano oi 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 e já tá tocando as trombeta e eu só tô com esse aqui de soldado vai vir uma galera eu tenho quase certeza oi 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 Olá e os caras estão dando a volta aí acabou olá o outro tá parado que não ataca Ah, já era, já era, já era, não tem como, só chorar agora Desculpa gente, que um péssimo rei Nossa, tem muito cara, não vai dar Só resta chorar Não, eu devia ter usado os maguinhos antes, né, esqueci Não deu gente, não sou mais um RTS, eu não sei mais jogar Derrota, derrota Não sei mais jogar RTS, cara, acabou A campanha da história está, ah, está em desenvolvimento Atualmente apenas duas missões são jogáveis O lançamento completo da campanha da história Chega a seguinte para vocês Ou seja, já saiu do acesso antecipado, não? Mas é massa, é massa Jogou bonitinho, né, a estética dele é bonitinho Manerim